É hot swag Gira a pistola da cintura Joga pro rock e dá um gol Clic-clack 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 E aí, Doutor Hollywood, debochado, é o D10 Gira a costola da cintura, é hot dog, gira a costola da cintura Carlock camuflada com pentão de robô Carlock camuflada com pentão de robô Carlock camuflada com pentão de robô Cheio de malote, cheio, cheio de malote Carlock camuflada com pentão de robô Clic, clack